Música Você quer me dizer o que isso é tudo? Você quer me dizer o que isso é tudo? Música Mais uma, eu sou a Ana, a gente é da Escola Mepa de Naranjo, está aqui industrial E hoje a gente está com o projeto Islam Team Que foi desenvolvido em 2018 com a ajuda da professora Carol E o Islam é basicamente uma poesia falada que dá voz aos jovens da periferia Acho que eu estou dizendo nada, nada Então vou começar com o Gabriel E a gente tem um grito de guerra Quando eu falar Islam, Altino, vocês falam que ninguém cala o nosso grito Mas pode testar uma vez? Música 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 Gente, já desculpa porque eu posso falar com o alto, né? Quero estourar os tipos de vocês Mas esse é o Gabriel de novo, né? Agora vai ver, vai! Música 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 Não precisamos ser negros ou deficientes físicos para sofrer o preconceito. Basta olharmos para onde moramos. Triste realidade. E o pior de tudo é pôr na cabeça que isso é verdade. Poucos sabem, mas eu tenho um templo no Corinthians. Um lugar completamente diferente do que eu estava acostumado. As pessoas chegavam todas com as roupas mais caras. E os carros eu nem preciso falar. Todos importados. Mas a minha vida era completamente diferente. Indo e voltando de busão. E pedindo a Deus que meu mal aparecesse naqueles 300 metros de atenção. Mas é claro que tinha os momentos de exceção. O que eu pedia o homem no meu era com tranquilidade. E muitas das vezes eu nem lembrava da minha realidade. E um dia, meu cara era super gente fina. Que até melhorou o meu destino. Porque cada palavra que eu usava, ele se pressionava. E olhando o retrovisor, eu via a expressão dele com aquelas sobrancelhas levantadas. Mas até ali, eu não entendi o porquê. Mesmo a verdade, estando na minha frente, eu não conseguia ver. Basta olhar a paisagem, a típica periferia. E ali viria a toro, que é o preconceito exercido pela sociedade. O Uber olhou pra mim e perguntou. Como garoto, como você saiu daqui? Naquela hora, eu fiquei com a maior cara de tacho. Pensando em mil formas de lidar com esse colacho. Mas ao invés disso, eu só sorri. E esse foi o preconceito que eu vivi. Agora, eu quero usar a pergunta. Islã Otino. E é o nosso clipe. Macumba? Desculpa, mas isso é só instrumento musical. Pesquise mais um pouco, não venha com ignorância total. Forte é aquele que carrega a pele preta nas costas. E não deixa doutrina sobre sua cultura ser imposta. Que não aceita o sufoco de ser oprimido pelo opressor. O opressor é aquele que não reconhece a dor. Dor da verdadeira história. Trajetória de uma religião e toda essa rebelião. Resistência. Corajoso é aquele que resiste, não desiste e insiste em viver no mundo. Infelizmente, ainda hipócrita. Isso parece coisa de uma nomeira, com certeza não é meu. Chuta o que ele também diz que isso não é coisa de Deus. Babassuê, Batuquê e Xangô, Funamblé. Cabula, Fatimbó, Umbanda e Toré. Essas são poucas de várias religiões áfro-brasileiras. Não existe só seu Deus. Não fale com a cabeceira. Ao invés disso, respeite. Ninguém nasceu pra te agradar. Por favor, só aceite. Tiago, Islautino, Ninguém cala o nosso filho. Olá Brasil, só de pensar em você, meu coração fica meu. Não deveria ser assim, mas todos os preconceitos e discriminações são descarregados sem medo. Eu sou o menino que nasceu sem identidade, sem maldade, sem liberdade. Não quero ser um menino de periferia sem identidade, mas sim mostrar pra essa sociedade que eu sou de verdade. Meus olhos até ardem ao ir ao seu jeito de ser homofóbico e machista, sabe? Diz que não sou homem. Será que pra você ser homem precisa ser estúpido e sem maturidade? E pra todos os homofóbicos te destrói sonhos e vidas constantemente. Não vou ficar com depressão novamente por conta de seus atos imprudentes. Não quero, não vou, não sou, você não vai me obrigar. Não sou o seu servo pra te bajular. Eu tenho fé e acredito que meus direitos serão atendidos e meu grito será ouvido. E pra toda nação LGBT que luta e sofre sempre, não vamos desistir. Vai se formar em uma corrente, pois nosso grito será permanente. Adora, Eduardo. Guarda. Esla o tiro. E declara o nosso grito. Opa, vamos começar falando sobre a famosa tecnologia. Certo. Quantas vezes já vimos postagens sobre mulheres negras, lésbicas, brancas, magras, gordas e em geral nessa página social? Certo. Muitas, ok? E não vem a dizer que não. Porque sim, você viu e fez questão de fazer publicados idiotas em publicações do tipo. Certo. A sociedade precisa ver mais os olhos. Quantas vezes já vimos postagens sobre mulheres negras, lésbicas, brancas, magras, gordas e em geral nessa página social? Certo. Muitas, ok? E não vem a dizer que não. Porque sim, você viu e fez questão de fazer publicados idiotas em publicações do tipo. Sim, eu defendo os direitos das mulheres. E sim, eu tenho o direito de andar com shorts curto na rua e não me sentir assediada. Eu nem ando com shorts curto direito. Mesmo assim, sinto que sou olhada. Padrões deles eu não me encaixo. Sou livre para escolher o que eu quero ser e o que eu devo ser. A sociedade acha mesmo o que manda nas mulheres? Pois eu estou aqui para dizer por todas as mulheres que não. A sociedade não impõe nada sobre nós. E nós mulheres temos que lutar pelo nosso direito. Não vamos nos calar. E só para terminar em casa de rede social, sim, eu defendo os direitos LGBTs. E sim, eu apoio o feminismo. E se não gostou, que se retire. Porque meu perfil é uma monarquia. E a rainha dele, sou eu. E a mim... Eslongindo... Inversar o nosso filho. Meu corpo não é um objeto. Tenho uma atividade crítica para depósito de bicho. Não me toque. Não te dou permissão. Aceito meu nome. Como mulher, eu tenho que saber me defender para não ser estuprada por caras como você. Se fecham as pernas, abram a cabeça. Poxa, pare e pense. Meninas de 8 a 15 anos sempre tocadas por meninos sem caráter na escola. E muitas das vezes não podem anunciar que elas sejam inseguras. Olha aqui, moleque. O que é diferente de você é inocente. E você, que não tem sequer o pico de consciência de que o corpo é dela. E quem manda nele também é ela. E além de tudo, essa sociedade é uma gente que defende isso. E a culpa é da mina, que lutou para não ser mais uma vítima da cultura do estudo. Agora, a Gisele. Islautino. E regrado o nosso pico. Era uma vez. Não, não era uma vez. Porque isso não é um conto de fadas. Pois as mulheres não podem mais nem sair de casa. Começam a estupradas, ameaçadas, sequestradas. Que mandeias estão por agora que a gente vive? A covardia superando o machismo. E as mulheres são as principais aulas disso. E a sociedade diz, fala, sabe respeito. E o que eles fazem é respeito. Nada? Isso mesmo. Nada. Pois as mulheres vivem trancadas e cuidando de seus filhos que ainda por cima não eram violentadas. Até quando temos que viver assim? Dizem que vão prendê-los, mas o solta um dia depois. Deus colocou nós mulheres juntos para viver. E não para fazer apenas um arroz. Vocês também se acham mais forte que as mulheres. Pois eu digo que estão enganados. Quero ver quem é mais forte na hora do parque. Agora temos o Laiane. Islão, tio. Que nega o nosso filho. Não, é não. Não sou sua namorada, nem sua esposa, muito menos te dei permissão. E mesmo se eu fosse, não te dei a permissão. Só se afaste agora. As nove da manhã, a oito da mulher foi assaltada. As dez, uma menina achada morta. As onze, estupro o boletim com ela. E vocês acham que acabou só porque é hora do almoço? Não. Meio de meio, cinco mulheres fazem boletim na Maria da Penha. Duas horas da tarde, a mulher pediu divórcio. Mas você acha que o cara aceitou? Não. Quatro da tarde, achada morta. Cinco facadas no peito e o cara ainda fala que foi pouco. Mano, olha o que você fez. Você matou ela. A mulher que você dizia que amava. Você não tem o direito de matar ninguém. Aliás, ninguém tem. Então, se liga, vacilando. Agora, pera. Islão, tio. Ninguém está no nosso peito. Sou mais um preto com respeito dentro da comunidade. Essa é a realidade dos pretas atrás das grandes. Quem entraram na vida do crime por volta de oportunidade. Sem entrar no ensino, sou mais um preto com respeito. Islão, tio. Ninguém está no nosso peito. Como amigo? Falhou. Como filho? Falhou. Como aluno? Pois é. Também falhou. E o que foi que você fez? Você deixou bem claro todas as vezes que ele errou. Ele chorava. Ele tremia. Levando as notas baixas para casa, pensando como a mãe dele nele bateria. Solitário. Assim ele se encontrava, mas mesmo assim, bem para os outros, ele se apresentava. Mas é claro, na hora da conversa, tinha medo que descesse a lágrima. Só para variar um pouco, o clima não estava bom com seus pais. Então ele chegou em casa, subiu no seu quarto, se ajoelhou, olhou para cima e disse, Deus, eu não aguento mais. Do fundo do meu coração, eu peço, vamos reconhecer que as nossas realidades não são todas iguais. Não podemos brincar com o sentimento das pessoas. Não mais, nunca mais, sem mais. É simples assim e assim para esse Islã antigo fim. Islã antigo? E venha ao nosso fim. Mundo a luz. Vamos pensar num mundo ideal. Um mundo onde todos tivessem condições, oportunidades. Onde todos tivessem incentivo para ir atrás dos seus sonhos. Pensou? Pronto. Agora vamos falar do mundo real. A real é que ninguém mais quer ajudar um ao outro. Cada um só pensa em si mesmo. Esse mundo está perdido. Calma, perdido ainda não. Espera que com este Islã consiga te tocar para você parar para pensar. Na desigualdade em que vivemos. Onde a maioria da população tem muito dinheiro, poder. E sabe o que a maioria tem? Nada. Onde a maioria passa fome, miséria. Mas aí eu te pergunto. Será que a quantidade de alimento que é produzida não daria para todos? Claro que sim. Se não houvesse essa obsessão por dinheiro. Em querer ganhar cada vez mais e mais. E as pessoas se ajudassem. O mundo seria igual para todos. Eu acho que essa palavra igual doer no ouvido de alguém. Acho que das pessoas que não tem que ficar esperando horas e horas nos hospitais. Que tem condições de pagar a escola para os seus filhos. Que tem uma vida maravilhosa. Se você achou isso um absurdo, eu vou te falar que não é. Imagina todos com empregos. Todos com oportunidades. Todos com condições. Todos felizes. Você percebeu que eu falei todos toda hora? Acho que sim. Eu falei isso porque todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Então eu acho. Eu acho não. Eu tenho certeza que essa desigualdade tem que acabar. Slotinho. E vem para o nosso filho. Ai, cinco da manhã eu tenho que acordar. Porque o café da manhã é minha obrigação preparada. Meu marido, coitado, sai logo cedo de trabalhar. Logo depois, minha Nossa Senhora conta o louco para lavar. Mas eu não posso retomar. Ele me dá comida e uma casa para morar. Ao meio dia o almoço tem que estar pronto. Porque as crianças vão estudar. Minha filha está com febre, mas ele não vai deixar ela faltar. Ele fala que ela tem que se formar. Para no futuro poder pagar tudo o que hoje ele tem que gastar. Às três da tarde o jantar tem que estar pronto. Porque as crianças vão estudar. Quero que elas realizem um sonho que eu não pude realizar. Porque meu marido não me deixa estudar. Muito menos trabalhar. Eu, eu só posso jantar quando ele chegar. Meu Deus, como eu pude esquecer de preparar. O bolo que ele me pediu antes é sair para jantar. Quando ele chegar ele vai querer me matar. Meu irmão, eu vim aqui te passar a visão. O feminismo veio com tudo. É para Deus que vai ser a sua opinião. Que mulher só serve para esquentar a barriga no fogão. Porque essas meninas estão montadas no empoderamento. Conhecem todos os seus direitos. E mandem o nome da constituição. Para quem não comece a ter seus direitos em novo. Por nenhum homem que se acha machão. Que entre os dias e os dias e os dias e os dias. Você só vai ver isso que é cortada no bailão. Mas na hora de pagar a atenção. Coitado. Mas é desempregado para a nossa nação. Se fosse vocês eu me preparava. Porque essas meninas estão armadas. E não é nem coitão. É só que as pessoas ignoram as que. E elas vão te obrigar a usar de pôr no de chão. Eu só tenho 15 anos. Mas sendo minha obrigação. É a ajuda da qualquer mulher que sofre ou sofreu algum tipo de agressão. E nossa maior missão. Foi toda a agressão. Sua derrida punição. Nós vamos mostrar. E nossos netos comprovar. Que homem e mulher nunca mais vai mandar. Eu vi um dado que dizia que o quinto maior país com taxa de feminicídio do mundo é o Brasil. Mas se olharmos ao fundo vemos que esse homicídio coletivo também é sua culpa. Sim. Quando naquele assobio, escuta de elogio e você não vê nada de mais. E mais. Talvez seja um duto muito os que o faz. Mas e daí? Tanto faz, né? Porra, Mané. Vejo seus conceitos que no meu corpo termina os seus direitos. E isso independente do que me veste. Porque é muito pobre o que reveste esses argumentos disformes e distorcidos ao seu favor. Ha, que absurdo. Quando se alguma fome na põe ou deixa de pôr, definir se ainda lhe acompanha ou justificasse o seu abuso. Eu sou uma das poucas que tem a dignidade de buscar minha liberdade nesse mundo totalmente sem igualdade. Eu não aguento mais pedir por um mínimo de bondade. Agora nós temos o Felipe. Islã Altino. E o recado do nosso filho. É só um recado. Pra quem mal me viu na rua e já trocou de lado. Eu nem era tão suspeito assim. A rua nem era tão escura assim. Mas a pele sim. Então tá explicado. Da cor do pecado na esquina parado. Cuidado. O resto da história você já sabe. Virou dado. Tipo giz no quadro. No fim do dia pela maioria. Esquecido. Apagado. Antes fosse só um quadro. Tipo eu. Andando em parada. Negra. Caralho. De novo vou ter que explicar que o celular não é roubado. Que eu só tô vendo do trabalho. E só tava afim de chegar na minha casa. Enfim. Mas eu não posso ser mais claro. Então ele não vai acreditar em mim. Já ouvi dizer que a situação dos olhos de quem vê. E não tá errado. Porque são 23 minutos passados. E quem viu mais um jovem negro assassinado. Sei que ouviram que mais um foi morto por estar armado. Mas quem viu que era só um guarda-chuva fechado. Mas o que os olhos não veem o coração não sente. O que o povo não vê o governo mente. Novamente o engano policial mata um inocente. Era da minha gente. Literariamente. E os direitos são tiros do escuro. Mas é literalmente. Quinto. É o artigo da Constituição Federal. Que diz que racismo é um crime na fiançada. Por aqui. Tá mais previsível. Racismo no Brasil é desculpável e discutível. Nossa luta é desprezível. E a vida negra se torna descartável. Se a cor é. Marrom bumbum. É. Marrom bumbum. Bom. Atira primeiro e depois. Lida com. Primeiro. Ver se o sujeito era de cor. Depois. Se o sujeito era bom. Será realmente drogas ou só um saco de pão? Se não era. Sem problemas então. Incrimina. E temos um novo vilão. Na história. O processo do no tempão. A vitimão nunca tem razão. O povo esquece de novo. Tá bom. A gente não. Adam. Oito anos. Baleada nas costas. E. Parecia comigo. Luciano. Pai de família. Oitenta e dois tiros no seu carro. E. Parecia comigo. Rodrigo. Assassinado por estar armado. Com guarda-chuva. E. Parecia comigo também. É o meu povo quem sente a dor. A descompensão larga. Acho uma furadeira. Só não confundei a cor. Oi. Oi. Oi gente. Eles são maravilhosos. Eu queria agradecer. Por vocês escutarem a gente. Me diz que eu vou se eu falei com o Cláudio. Porque às vezes eu vi um golpe. E quem gostou do nosso trabalho. É só visitar nossa página no Facebook. E só ative. Ninguém calma o nosso clima. Muito obrigada. 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 Você quer me dizer o que isso é tudo?